A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 13 milhões de famílias foram atendidas pelo Bolsa Família. Mais de 1 milhão e 400 mil cisternas foram construídas. Milhões de pessoas foram beneficiadas com apoio à agricultura familiar e o Luz para Todos. Foram criados o SAMU 192, as farmácias populares, milhares de postos de saúde, o programa Brasil Sorridente e o programa Mais Médicos, que levou 18 mil profissionais para mais de 4 mil municípios. Nos governos do PT, o Brasil reduziu o desmatamento da Amazônia em 79% e garantiu a transposição das águas do Rio São Francisco no Nordeste. Os jovens passaram a ter mais oportunidades com Ciências Sem Fronteiras, o programa Universidade para Todos, FIES e o Pronatec. Nos governos do PT, o Brasil mais que dobrou o número de vagas nas universidades e quadruplicou o número de escolas técnicas. O Minha Casa Minha Vida entregou mais de 2 milhões e meio de moradias e mais de 1 milhão e meio foram contratadas. Era um tempo de oportunidade e esperança no futuro. Com muito trabalho e união, superamos a crise econômica que abalou o mundo em 2008. E seguimos crescendo e melhorando a vida das pessoas. Em 2015, os efeitos de uma nova crise internacional atingiram o Brasil. Os derrotados na eleição aproveitaram para espalhar pessimismo e ódio contra Lula e o PT. Sabotaram o governo Dilma com chantagem e pautas bomba. E tiraram do poder uma presidenta honesta, eleita pelo voto popular. Hoje todos sabem, quem mais perdeu com o golpe não foi o PT. Foram os brasileiros. Em pouco tempo já vivemos um enorme retrocesso. O desemprego já atinge mais de 13 milhões de trabalhadores e o Brasil voltou ao mapa da fome. O governo Temer congelou por 20 anos os gastos com saúde e educação. Está acabando com mais médicos, as farmácias populares e os ciências sem fronteiras. Cortou verbas da cultura, das universidades e ameaça a aposentadoria, os direitos do trabalhador e a soberania nacional. Já começou a vender hidrelétricas, anunciou a venda da Eletrobras e está levando os empregos da Petrobras para fora do Brasil. Agora, eles querem entregar até a Amazônia. Não vamos aceitar esse retrocesso. O desemprego bate recorde no Brasil. Falta de repasses fecham universidades. Temer corta milhares do Bolsa Família. Reformas dificultam a aposentadoria e retiram direitos. Agora, eles querem até tirar o seu direito de escolher um presidente. Mas o povo não esquece que melhorou de vida justamente durante os governos do PT. Mais de 22 milhões de empregos foram criados. 36 milhões de pessoas saíram da pobreza. Abrimos novas universidades, escolas técnicas. Criamos o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Tiramos o Brasil do mapa da fome e conquistamos o respeito do mundo inteiro. Agora, em pouco tempo, eles estão tirando as coisas boas que conquistamos. O desemprego aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome e eles já querem entregar a Amazônia e as nossas riquezas. O nosso país precisa de reformas decentes. Mas não essas do Temer, que tiram direitos e aposentadoria dos que mais precisam. Não vamos permitir. O PT está do seu lado para defender o Brasil. Com o PT no governo, as mulheres tiveram grandes conquistas. É o caso da Tamires, que com o Prouni, viu novas oportunidades. Ter passado na universidade, ter passado na UAP, me formando, eu consegui, eu venci, a mãe venceu. Foi num governo do PT e com a participação de mais mulheres na política, que a Lei Maria da Penha virou realidade. Batia muito em mim, que ele queria dinheiro e eu tinha que trabalhar e dar dinheiro para ele. Se eu continuasse com ele, que exemplo que eu daria? Que mulher nasceu para apanhar? Que mulher tem que sofrer, casar para apanhar? Não é assim. Com o Pronaf, a vida de Lucinda também deu uma virada para melhor. As mulheres, elas são guerreiras, né? A partir do governo Lula, a gente sentiu essa transformação no campo da agricultura familiar, do pequeno agricultor. As empregadas domésticas ganharam direitos e dignidade. Eu sou um funcionário, eu tenho uma carteira registrada, eu pago uma INSS, tenho a contribuição certinha. Eu sei que amanhã isso para mim vai ser útil. Programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, criados no governo Lula, também colocaram a mulher em primeiro lugar. Eu morava em uma quarta de pensão. E hoje, para mim, estar na minha casa é uma alegria muito grande. Inclusive, essa casa está em meu nome. É minha. Além disso, o PT é o único partido do Brasil que tem a metade dos cargos de direção ocupada por mulheres. Precisamos de mais mulheres na política. Vamos juntas defender o Brasil. Qual o Brasil que o povo quer? Eu quero um Brasil mais justo, com mais segurança, com mais educação, com mais igualdade, respeito. Com oportunidade para a fome. Sem privilégios, somente para uma classe. Eu quero um Brasil sem machismo. Onde os jovens não tenham seus sonhos rodados. Eu quero o meu Brasil de volta. Acesse o Brasilqueopovoquer.org.br e participe da construção de um país mais justo para todos. Vamos juntos, por um Brasil sem ódio e sem perseguição. Lula A perseguição é clara. Você já viu alguma prova contra Lula? Não, eu também não vi. Já viraram a vida de Lula de cabeça pra baixo. Da dona Marisa de cabeça pra baixo. Dos filhos de Lula de cabeça pra baixo. Ninguém acha nada. Não tem prova. A tentativa desesperada em julgar o Lula sem prova é pra impedir a sua candidatura em 2018. O fato é esse, perseguição política, né? Pra combater a construção. O Lula entrou na política e não enriqueceu, o que é raro, né? O presidente mora aqui há mais de 20 anos. O povo gosta de ficar inventando conversa. Lula mora no mesmo apartamento há 20 anos. Antes e depois de ser presidente. Diferente de alguns políticos, Lula não enriqueceu. Não tem conta na Suíça, não tem gravação contra ele, nem mala de dinheiro. Ao contrário, Lula foi o presidente que mais fortaleceu a Polícia Federal. Além de ter sancionado várias leis que hoje possibilitam o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. Foi no governo Lula que a gente teve aparelhamento da Polícia Federal. Que as investigações foram abertas de fato. E o Lula aí é perseguido porque não pode. Pobre não pode ter vez nesse país. Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza. Girou mais de 22 milhões de empregos e fez o povo andar de cabeça erguida. Agora tentam apagar essa história. Não vão conseguir. Enquanto eles perseguem o Lula, o povo nas ruas abraça o Lula. Enquanto eles compartilham ódio, nós compartilhamos esperança. Em agosto, Lula pegou a estrada para visitar velhos amigos que ele nunca abandonou. A caravana começou no Nordeste e vai seguir levando esperança a todos os brasileiros. Eu gostaria de ser um portador de esperança. Porque sem esperança, a gente não vai a lugar nenhum. O Lula é! O Lula é! Tamo junto, Lula. O Brasil vai voltar a sonhar. Minhas amigas e meus amigos. É hora de levantar a cabeça e reconstruir nossa democracia, elegendo diretamente um novo presidente. Nós, brasileiros, somos capazes e vamos dar a volta por cima. Mas isso não se faz tirando direitos, cortando a aposentadoria, nem vendendo o país. Já provamos que crise a gente vence investindo nas pessoas, na educação, gerando emprego e renda, movendo a roda da economia. Eu tenho certeza que o nosso país vai voltar a sonhar e reconquistar o respeito do mundo inteiro. Vamos juntos defender o Brasil! Vamos juntos defender o Brasil!